Música Olá, está começando mais uma edição do Memória PUC-TV. Neste mês, a maior tragédia ambiental do Brasil completa um ano. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de fundão da mineradora Samarco se rompeu e devastou o distrito de Bento Rodrigues, matando 19 pessoas e provocando prejuízos ambientais irreparáveis. O programa Repórter PUC de 2015 mostrou alguns dos impactos do rompimento de fundão e o depoimento de quem perdeu tudo no desastre. A matéria que você vai ver a seguir ganhou o prêmio de melhor reportagem no encontro de jornalismo em rede do Canal Futura. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andames estava trabalhando. Quatro horas eu larguei esse vício. Assim que eu estava chegando no alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado, fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Eu saí em Santa Rita e já encontrei com minha filha e minha esposa. O senhor me contou que o tio da sua esposa é uma das pessoas que estão desaparecidas? Sim. O tio da minha esposa, quando ela já ia correr com minha menina de um ano e dez meses, e o meu cunhado, e diz eles que chamaram ele, ele voltou dentro de casa, acho que para pegar a bolsa, foi 73 anos, então esses pessoal gostam de andar com a bolsinha, e eu não sabia nada que está acontecendo, coitado, idoso, aí foi nesse momento que não teve como esperar, foi correr e a água já veio, já bateu na casa e daí, segundo eles, já não viu mais nada, só viu lama. Na última quinta-feira, as barragens de Fundão e Santarém, da mineradora Samarco, romperam. Sete localidades foram atingidas pelos rejeitos e o distrito de Bento Rodrigues foi o mais afetado. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas e a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou nessa semana os trabalhos de investigação. Temos que fazer, ter primeiro um conhecimento técnico, temos que ouvir engenheiros, temos que ouvir vítimas, é uma atividade trabalhosa, mas que será feita à altura da Polícia Civil e que a população merece essa resposta. Já tem o levantamento, peritos com capacitação técnica específica para isso, serão disponibilizados para o Instituto Criminalista da Polícia Civil e estarão à disposição para nos auxiliar em todos os sentidos. Laudo técnico divulgado em outubro de 2013 pelo Instituto Pristino, Instituição de Pesquisa e Diagnósticos de Conservação e Uso Racional do Patrimônio Natural, apontou a sobreposição de áreas afetadas pela barragem por uma pilha de material estéreo da mineradora Vale. O documento mostra que o contato entre a pilha e a barragem era inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização de processos erosivos. Embora todos os programas atuem na prevenção dos riscos, o contato entre elas não é recomendado pela sua própria natureza física. A pilha de estéreo requer baixa umidade e boa drenagem. A barragem de rejeitos tem alta umidade, pois é reservatório de água. No mesmo documento, outro trecho indica que poderia haver um processo de saturação da pilha. No estágio 1, na zona de contato entre a pilha de estéreo e a barragem de rejeito, ocorreria a obstrução da drenagem da pilha e tentativa de equilíbrio do nível de água entre ambas as estruturas. No final, um alerta, que indicava as possíveis consequências que poderiam ocorrer caso a empresa não cumprisse com as alterações indicadas pelo Instituto Prístino. Dependendo do raio da ruptura neste processo, podem ocorrer vários colapsos em diferentes níveis taludes e criar um fluxo de material com grande massa de estéreo, se deslocando para o Jusante em direção ao corpo da barragem do Fundão e adjacências. Bom, nós estamos no alto de uma serra e daqui podemos ver uma visão panorâmica, o caminho que a lama percorreu até atingir o distrito de Bento Rodrigues. O local tinha aproximadamente 180 residências e restaram apenas 22. Chegando mais próximo, percebemos casas destruídas. O rio que antes passava por ali se tornou um caminho para os rejeitos. Desta construção, apenas o telhado sobrou. Nas serras que contornam a região, marcas registram a altura que a lama atingiu. As barragens que antes acumulavam cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, hoje estão assim. E para Carlos, criado no distrito de Bento Rodrigues, fica agora o desafio de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Aí, fica só lembrança, né? Porque lá que eu fui criado, lá que eu trabalhei esse tempo todo, debaixo de sol, chuva para construir, tudo isso perdeu com questão de, vamos se pôr aí uns poucos segundos. Acabou tudo. Coisas que eu demorei 15 anos, 18 anos para construir, acabou tudo. Em tempos difíceis como esse, iniciativas de solidariedade são fundamentais para se recomeçar. Doações não param de chegar no centro de exposições da cidade de Mariana, em Minas Gerais. São mantimentos diversos e produtos alimentícios. Mas para organizar e distribuir os donativos para as pessoas desabrigadas, é necessário antes a ajuda de voluntários. Eu estou aqui para ajudar porque eu acho que quem precisa nesse momento é de acolhimento, é de ajuda. E é isso, não tem muito o que falar. É bom ajudar e o que puderem estar doando para a gente, ver se é bom, porque estão precisando de muita coisa mesmo. Durante esses dias, Pâmela conheceu histórias de muitos moradores que perderam tudo na tragédia. Muita gente que vem sem nada e conta para a gente o que tinham adentro, o que eles perderam. Tinha gente que tinha acabado de construir a casa e perdeu, principalmente em Bento Rodrigues. O centro de exposições da cidade de Mariana é um dos locais que estão recebendo os donativos. Até então, mais de 10 mil toneladas de produtos de doações foram recebidos neste local, vindos de todo o país. A Eliane é uma das voluntárias deste local. Eliane, conta para a gente, por que você quis ser voluntária e ajudar esse processo, esse trabalho? Ah, eu acho que a gente tem que ajudar o próximo, eles já perderam muito, precisa de ter ajuda de todos. Este é outro ponto da cidade de Mariana, para onde as doações estão sendo trazidas. Elas vêm daquele centro de exposições que nós mostramos agora há pouco, e aqui nós temos calçados, roupas, colchões, que passam por uma triagem e logo depois são distribuídos para as pessoas que estão desabrigadas. Depois de alguns dias, seu Onésio saiu do hotel pela primeira vez. Ainda emocionado, o mecânico conta que estava trabalhando no momento em que as barragens se romperam. Fiquei sabendo no serviço e fui correndo para casa, mas só que eu cheguei lá, não tinha mais nada não, não consegui nem chegar, né? Na estrada, já cheguei na estrada, já estava tudo alagado e fiquei no caminho mesmo. Na família do senhor, todo mundo conseguiu se salvar? Todo mundo, graças a Deus, a todo mundo no hotel. O morador de Bento Rodrigues colecionava desde 1971 camisas do Atlético Mineiro, mas perdeu todo o acervo. Durante a entrevista, uma surpresa, seu Onésio ganhou um presente especial. Quase igual, hein? Quase igual, hein? Eu tinha uma coisa igual, é, é, a minha só não tinha, a minha não tinha só essa faixa, não é? Nossa senhora! Valeu! Espero que o senhor ganhe muito mais e que o senhor restabeleça e a vida do senhor seja maravilhosa. Amém, Claudio, obrigado, Claudio. Tá bom? Nossa senhora, fico muito feliz. Isso aqui é só o começo pra ele, ele vai ganhar muito mais e vai reparar tudo isso que aconteceu na vida dele e vai, tem certeza que eles vão ser muito felizes, todo esse povo. A solidariedade de muitos contribuiu para amenizar a dor e a angústia de mais de 600 desabrigados. Seu Onésio agradece a contribuição de todos. O problema é só a tristeza de ter perdido, perdido o bem que a gente tinha nessa criação, mas o resto eu falo que estou bem, é muito, o apoio é muito, o povo é muito solidário, eu nem até então eu não sabia que o povo era tão solidário igual a ele. Precisou de acontecer tudo isso pra mim descobrir, mas o povo é muito bom, o povo é muito bom, tem muita gente boa no mundo, mas muita mesmo. Um ano após o desastre, os moradores de Bento Rodrigues aguardam a reconstrução do distrito em outro local. As obras ainda não foram iniciadas, mas a mineradora afirma que o local estará finalizado em 2019. Recentemente, a Samarco pediu para instalar o Dica S4, que inundaria parte do antigo Bento, finalizando assim a destruição do local, que passou a ser considerado patrimônio histórico e cultural. As lembranças ficaram na memória e nos registros, como os do fotógrafo Maurício Vieira, que acompanhou a tragédia de perto. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência Mariana. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas. Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer. Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem. Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher. Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. Morreu debaixo do trem.